Ele é de Carpina e não tem vergonha, filma até o Alex Dublega. Cadê a galera do esporte? Quem sabe a subia bem forte? Uma viagem inesquecível, mais que minha e sua chave. Todo mundo assumiu o gol! Alex ao vivo! Ao vivo é irresistível. Alex ao vivo! Simão! Cadê a galera de Carpina? Cadê a minha galera de Carpina? Eu quero ver o grito da galera do esporte! Cadê a galera do esporte? A mãozinha pra cima! Bota a mãozinha pra cima e diz! Trombão nega, sofre demais! Eu quero ouvir Carpina cantar! Mas o tempo passa e não nos vira! Eu quero ouvir Carpina! Cadê as mulheres apaixonando assim, ó? Brinquei! Veio a mãozinha pra cima e hoje te mostrei! Um novo! Eu quero ouvir, eu quero ouvir assim, ó! Brinçou! Brinçou! E eu ia pedir pra voltar! Oh! E eu ia chorar por você! Oh! De amor! Pedir pra voltar! Ah! Oh! É de que afina Com muito orgulho Obrigado, Nelson Na guitarra, Cláudio É um bivô Não vou negar sofrido Mas quando você me deu um fora Mas o tempo passa, o mundo gira Quem tem fé em Deus ainda grita Gritei Por novo, eu quero ouvir Carpina cantar E o som Por você Morrer de amor Perdi pra voltar E eu ia chorar por você E amor Pra voltar E eu ia chorar por você E eu ia chorar por você Morrer de amor E eu ia chorar por você Morrer de amor Sucesso DJ Prea Alex do Bregão Vivo É de Carpina É de Carpina Cadê a galera de Carpina aí? Oh! 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 Quem tem ele escapado Era a fatiga que ele não bate E me ganhou Eu também não queria me apaixonar Mas o cupido me acertou E hoje estou Compronado em cada dez Palavras que eu falo Hoje lembra você E você Eu vou fazer o quê? Se a galera do esporte grita Uou, uou, uou Quero ouvir É você mesmo O verdadeiro amor Oh, uou, uou, uou Oh, uou, uou Oh, uou, uou O nome passa a toca Alex do Bregão Alotel O abração do Alex do Bregão O pessoal tem que se assistindo Que Deus abençoe a todos Vem! Feito isso Parece que foi feito isso Ah! O que me fez Você me ganhou Ah! Me tem escapado Na parte do que eu me lembro E me ganhou Eu também não queria me apaixonar Mas o cupido me acertou E hoje estou Compronado em cada dez Palavras que eu falo Aos lembrar você E você Não quer mais saber de mim Eu vou fazer o quê? Se foi o amor Quem quis assim? Oh, uou, uou Oh, uou, uou Oh, uou, uou Oh, uou, uou, uou Alô, alçou Um abraço e parabéns feio de aniversário Por uma casa Yeah! Oh, uou, 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 uou Ah! Oh, uou, 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 uou